Olá, Vipony! Tudo bem com vocês? Olha só, gente, eu estou usando tripé, que legal, não é? Que legal, que legal. Meu pai comprou um tripé pra me usar nos vídeos, agora eu vou ter uma filmagem desse sentimento. Ok, vou mostrar aqui um pouco do novo cenário. Por que que eu tô apresentando com essa? Porque eu cantei e apresentei com essa bicha. Então, é, nós vamos apresentar aqui o nosso novo cenário. Eu sou diva demais, meu Deus, eu sou muito diva. Meu Deus, eu sou diva. Olha essa câmera, tá perfeito. Eu amei o tripé. Oxi, minha gente, o que é isso aqui? Enfim, então vou mostrar aqui o cenário pra vocês. O cenário está na situação, bom. Aqui tem escrito MLP, esses bloquinhos, tudo. MLP. Aqui tem uma borboleta, aqui tem outra borboleta. Aqui tem uma flota shy. Isso aqui, essa parte de cima, foi uma homenagem pra uma pessoa muito especial pra mim. Que foi uma homenagem pra Rainbow Pie. Yeah, yeah, yeah. Que ela é uma das minhas melhores do FF. Isso aqui é uma... Um Applejack, um Apple Dash. Que é uma homenagem pra pessoa muito importante também, né? Que isso aqui foi uma homenagem pra Little Dash e uma homenagem também para Juju Dash MLP. Aqui tem umas flores, né? Ai, ela derrubou a Predler aqui, mano. Que bosta. Aqui tem os Acosta Growers. E aqui tem uma carruagem, que foi de uma Pony Fake, né? É, pois é, aqui tem os MLP. Vou botar no tripé de novo, licença. Pois é, né? Foi só isso, gente. Tchau. Beijos, inscreva-se no canal e... Tchau! Tchau! Tchau!